Imagine um ataque nuclear. Não me pergunte como ou porquê. Apenas imagine que foi um dos grandes, ok? Então o que temos que fazer? Há três passos importantes que eu quero que você se lembre. Passo 1. Abrigue-se rápido. Passo 2. Permaneça no local. Feche portas e janelas. Passo 3. Fique ligado. Veja notícias para ficar informado. Tudo bem? Você consegue. Não há ameaças iminentes para a cidade pelo que a gente saiba. Sem pânico, mas temos que estar preparados. Assim disse o prefeito de Nova York, Eric Adams. Senhores do Mundo Salve, família encarando aqui. Quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. O vídeo já começou daquele jeito. Foi uma dica do nosso querido irmão Joálice Santos. Acho que é estreante aqui nas dicas e desde já ficou agradecimento. Já estreou com chave de ouro. Nosso irmão do fé e batalha. Como eu digo a vocês, o canal é feito por todos nós, pela nossa união. E é o seguinte. Quando a pessoa vê uma matéria como essa, ela pensa, ah, mas quem manda os Estados Unidos ficarem fazendo sanções? Isso não tem nada a ver comigo. É coisa deles lá. Eu estou no Brasil. Não tenho nada a ver com a história. E esse tipo de pessoa é o que o sistema, o próprio sistema chama de gado. Porque é gado mesmo. Hoje tudo está globalizado. E quando um país como os Estados Unidos se envolve em alguma coisa, praticamente o mundo todo também vai se envolver. Porque são parceiros comerciais do cara. O problema é que as pessoas vivem em uma bolha tão grande, principalmente agora, esquerda, direita, que ela não quer pensar em mais nada que comprometa essa forma de pensar, esse grupinho dela, onde ela se junta com os amiguinhos, e todos eles sabem a resposta para o mundo, e o resto não sabe de nada, está enganado, é comunista, é de esquerda, né? Ou vice-versa, quando se trata de esquerda, é porque o cara é bolsonarista, é porque o cara é de direita, etc, etc. Cada um dos lados tem a sua explicação para o ponto de vista do próximo. Mas, infelizmente, para esses dois lados, o mundo é muito maior do que a pequena bolha em que eles vivem. E enquanto eles enxergam apenas o mundinho dentro dessa bolha, as coisas realmente que vão mexer com a nossa vida, estão acontecendo. Você acha que uma das principais cidades do mundo, colocar um vídeo desse, como você acabou de ver, e eu fiz questão de traduzir. Para que a pessoa não tenha a desculpa, eu não li não, porque eu não gosto de ler. Pronto, então está traduzido, está dublado. Um treinamento para um possível ataque nuclear. Eu já fiz mais de um vídeo aqui, tem pelo menos cinco nos últimos anos. Tem mais de cinco, deve ter uns oito vídeos. Desses oito, pelo menos uns quatro ou cinco permanecem no ar. Mostrando a estranha movimentação e a procura por bancas. As bases que foram construídas na segunda treta mundial, praticamente hoje, nem existem mais. Todas elas viraram bancas luxuosos e já foram vendidas por alguns bilhões de dólares. Praticamente todos os milionários hoje têm um. E eu perguntava a vocês, esse pessoal é um pessoal de fé? É um pessoal que acredita em teorias conspiratórias? Ou eles têm informações que nós não temos? No caso da treta que está acontecendo entre aqueles dois países, eu disse desde o começo que não se trata de uma treta entre dois países, mas sim de um plano para o mundo, onde um lado vem sendo diminuído e estrangulado economicamente. E vendo o que acontece, justamente com esse país, que é terra natal do Zangief, do Street Fighter, eu digo isso para não ter que falar o nome e não sofrermos qualquer problema, mas esse país vem de fato sendo estrangulado economicamente. E aí eu me lembro de um caso que eu vi em um soldado, uma sentinela, que eles têm que ficar ali naquela posição, aconteça o que acontecer. E aí chegou um bêbado, turista, e ficou ridicularizando o cara, fazia imitações, dançava, brincava, ficava perturbando e debochando. E a pessoa lá como se fosse de fato uma estátua, o sentinela continuava na sua posição. Até que esse turista começa a ver que o cara realmente não vai fazer nada, e se sente na liberdade de dar um tapinha no rosto do sentinela. Na mesma hora, ele leva um tiro na perna. Então eu vejo a mesma coisa acontecendo de forma global. Os caras sabem que aquele país é uma potência nuclear, não são de brincadeiras, o melhor fuzil do mundo, a K-47, foi eles que desenvolveram. Falando em desenvolvimento de armas, não tem para ninguém, é o número um mesmo, apesar de dizerem que não, mas é. Quem inventa as principais tecnologias é como o Japão, para mangá. Não tem boquinha. O pessoal tenta, faz, mas quem faz as melhores histórias, os melhores personagens, é sempre os japoneses. É o dom dos caras. É igual o brasileiro para fazer piada, não tem para ninguém. O pessoal faz piada até com a própria desgraça. Na mesma forma, esse país, terra do Zangief, é especialista em armamento. Caçaram o deles quando eles disseram que tinha um míssil, que ninguém iria ver o seu ataque. Disseram que era mentira. Era um blefe. Até que foram atacados por esse equipamento e disseram, poxa, o cara tem mesmo. E aí, do mesmo exemplo que eu dei do Sentinela, que ficou lá parado até ser provocado, esse país vem fazendo isso. Eu mostrei entrevista para vocês aqui, antigas, do presidente de lá, dizendo, olha, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. E não é de agora que ele vem falando. Desde 2014, ele vem se preparando economicamente para isso. As maiores reservas de ouro, hoje, se encontram lá. Então, eles têm dinheiro e é atrelado à riqueza real. Não como se está fazendo aqui no Brasil, imprimindo dinheiro do nada. Inevitavelmente, isso fará com que os preços explodam depois. Não há nada mais caro do que o que o governo tenta dar às pessoas. Porque o governo não tem dinheiro. Ele não tem. Ainda mais pagando dívidas, interna e externa, no valor que se paga. O próprio Anéas reconhecia, não, realmente não há dinheiro. Continuando com esses negócios que a gente continua entregando patrimônio e pagando juros tão altos que outras nações não aceitam pagar por ano e nós pagamos por mês, não se tem dinheiro para nada mesmo. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, para que as pessoas não digam, olha, Davi, isso é narrativa sua, tá? Você falou, falou, mas eu ainda continuo achando que isso é coisa dos americanos. Bom, então que tal o seu ministro da economia, o Paulo Jegues, falando da própria boca, o momento em que a gente vive agora. Guedes diz que organismos internacionais cobram posição do Brasil na terceira treta mundial. Uma matéria de 13 de junho de 2022. O ministro da economia, Paulo Jegues, afirmou nesta quarta-feira, dia 13, que o Brasil crescerá mais do que os Estados Unidos e a Europa no momento em que o mundo já enfrenta a terceira treta mundial. Então, para os intelectuais, para as pessoas importantes no mundo, a terceira treta mundial já começou. Má referência ao conflito entre os dois países e que organismos internacionais de que o Brasil faz parte já cobram o posicionamento do país em defesa da democracia. Eles mesmos se classificam como a democracia. Mas, infelizmente, nós também não podemos mais trazer isso para debate. Leia aqui da plataforma, já expliquei isso milhares de vezes. Eles mesmos se julgam os donos da verdade, os paladinos da justiça, quando você vê o contrário, a cultura dos países sendo destruídas e impostas, vários progressismos deles, e eles chegam a dizer que ou a cultura inclui todo mundo ou ela precisa ser mudada. Isso é destruição da cultura. É intervenção direta nos países. O que se faz hoje, você já sabe, é impor a vontade de uma minoria em cima da grande maioria. Além disso, eles mesmos detêm as maiores riquezas do mundo. Você vê o que se produz de alimentos, por exemplo, e você vê que daria para alimentar algumas vezes o planeta Terra. E, mesmo assim, tem gente passando fome na maior parte do mundo. Outra coisa interessante também é que poucos detêm o patrimônio mundial, deixando aí 5, 7, 10% para ser disputado por quase 8 bilhões de seres humanos. Eles ficam com 90% e 10% é disputado por 8 bilhões de pessoas. Então, eu pergunto, eles são mesmo os paladinos da justiça? Eu acho que não. Mas, mesmo assim, é dito que sim. Guedes fez a declaração da cerimônia de celebração dos 25 anos da Lei Geral das Telecomunicações, ocorrido no Ministério das Comunicações. No Fórum Econômico de Davos, tem gente dizendo que já começou a terceira treta mundial, disse o ministro. É uma treta de várias dimensões, segurança energética e bioenergética. Estaríamos já enfrentando uma treta biológica? Guedes afirmou que já sente uma disputa geopolítica nos fóruns, de que o Brasil participa. Pergunta se estamos com a democracias ou do outro lado do mundo, em referência ao país gelado. Chega nos brinques, grupo dos países em desenvolvimento, é a mesma coisa? Não pode usar a expressão tretas, sanções. Já está havendo um estremecimento e o Brasil é tão abençoado que as pessoas disputam o poder, sem perceber que lá fora pode ter uma treta em andamento. O ministro lembrou que a primeira treta mundial que aconteceu em 1914 a 1918 ocorreu após um crime de vida e que foi deflagrado após diversos países começarem a aderir a esta causa. Começou assim. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, tirou-lhe a vida em Sarajevo, disse Guedes. Mais seis meses, a Sérvia recebe o ultimato da Áustria e os países foram se aglutinando, até resultar na treta. A pressão em torno do Brasil se deve ao posicionamento do presidente Bolsonaro, que visitou o presidente de lá, do país gelado. Posteriormente, fez elogios ao governo dele também, sem se posicionar contra uma treta. Guedes reafirmou o papel do Brasil no pós-pandemia e disse que, diferentemente dos Estados Unidos e Europa, que devem enfrentar uma recessão à frente, o Brasil deverá crescer. Vamos rever a taxa de crescimento do PIB para cima e isto está ocorrendo o tempo todo, disse o ministro. Lá fora, será um movimento inverso. Fala que a crise na Europa será bem mais profunda do que nos Estados Unidos. A comida está cara, a energia está cara, mas nas telecomunicações o Brasil está na ponta. O Brasil é uma potência digital em referência à chegada do 5G no país, energética e agrícola. Temos de ter consciência, somos uma grande nação e trabalhar para concretizar esse potencial de riqueza. O ministro afagou o governo na presença do senador Flávio Bolsonaro. Também apresenta o evento promovido pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. Nosso governo tem se esforçado para isso. Temos enfrentado ondas gigantescas e atravessado essas ondas. Aqui a matéria até vale a pena você ler. Eles falam também das privatizações, de como isso tira de fato a soberania do país e passa justamente para essas pessoas que vão entrar em crise e vão precisar e muito de ganhar mais dinheiro e vão ganhar aqui em cima do nosso sanguessor. Mas essa não é a questão do vídeo. A questão do vídeo é que você deve se lembrar de outras matérias. Quando eu digo que é importante você ver outros dos nossos vídeos, não é só para ganhar audiência não, meu irmão. É porque aqui completa o raciocínio. Não adianta você pegar um pouquinho aqui, aí colhe outro pouquinho ali, aí vem outro com uma ideia totalmente fora de lógica, né? Pensamento da própria cabeça, aí bota, aí o cara mistura, não sabe quem disse nada. Por isso que eu digo que é importante que você acompanhe os vídeos. Nós mostramos aqui nesse outro vídeo, prefiro não citar o nome, só vou mostrar ele por um vídeo que teve também o alcance muito limitado, mas a gente vê, né, esse lugar onde está todas as nações juntas ali, falando que estamos chegando a 8 bilhões de pessoas, que o planeta não suporta tanta gente, etc, etc, esse tipo de coisa. Então o pensamento meu, não estou dizendo que realmente é assim, mas eu na minha cabeça, vamos colocar assim, criativa, eu fico imaginando o que seria melhor, né? Você estrangula o cara que está com a arma, até que ele ataque e depois você põe a culpa nele mesmo. Ou seja, os caras estão dizendo direto que o problema é a quantidade de pessoas que existem. Então, se o outro lado quiser disparar primeiro e levar a culpa pelo que vai vir a acontecer depois, por que achariam ruim? Pelo menos de acordo com as notícias que a gente vem acompanhando, a gente já sabe que pelo menos a grande elite já está protegida. Eles têm, lá no, se você procurar os nossos vídeos, você vai ver que eles têm aí estoque de alimentos, energia, etc, para muitos e muitos anos. Então, meus irmãos, é uma coisa que as pessoas deviam pelo menos pensar, né? Não estou afirmando nada, simplesmente estou pensando alto aqui, junto com vocês. Não posso ir muito mais além disso. Mas, se você acompanhar os nossos vídeos, você vai entender claramente, né? Quem acompanha com certeza já entendeu qual a mensagem que eu estou dizendo a você diretamente. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Acredite contra fatos, não há argumento. E o que a gente está apresentando é fatos. Então, que Deus nos proteja, né? Ninguém é maior do que Deus. E nós sempre teremos ele como o nosso principal e último recurso. É se apegar a Deus mesmo, meus irmãos. Eu digo a vocês o tempo todo, eu tenho dito isso nos últimos vídeos, repito nesse, não deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Lembre-se do que aconteceu. Experiências recentes. A gente tinha as praias ali, a gente às vezes fica dizendo, não, eu vou para o ano, eu vou daqui a seis meses, eu vou daqui a um mês. De repente, ninguém podia ir mais para a praia, né? Pessoas estavam sendo presas por irem à praia. E aí, nessa hora, a pessoa pensa, nossa, estava aí na minha frente, Há tanto tempo eu não fui. Agora você sabe que também estão privatizando essas praias. Você vai pagar para entrar, se você não tiver o valor, ou não cumprir as exigências deles, e você já deve imaginar do que eu estou falando, ou você tem aquilo ou não entra, né? Então, meus irmãos, aproveita enquanto é possível. Nós não temos governo, nós somos uma colônia, dominada, né? Representantes em cima dessa colônia, que atendem diretamente às ordens de um governo alienígena. E não é alienígena vindos do espaço, não. É um governo ilegítimo que vem diretamente do Deep State. Sabendo disso, meu irmão, tanto o lado A como o lado B, Lula e Bolsonaro, ali é meu ruim, meu pior, ambos não prestam, ambos deveriam estar presos. E você sabe que vai ser um ou outro, então já se prepare, meu irmão. Já vá fazendo o seu. Não deixe para fazer amanhã, o que você pode fazer hoje. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, e abra a mente, esclareça a verdade. E nós voltamos às 5 da tarde, se assim o criador permitir. Um abraço e fui!